Correu, bateu, peguei, peguei, peguei! O cara doar! Alô, nação, alvo e verde! Avante! Vaiá, 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 vaiá! Salve São Prás, Salve São Prás, o nosso valente guerreiro Salve São Prás, gigante tá sempre em primeiro Salve São Prás, amor eterno a camisa do verdão Ídolo maior da torcida, tatuado no meu coração Ídolo maior da torcida, tatuado no meu coração Fernando Prás chegou, pra entrar na história Nos gramados ele dá um show, não sai mais da minha memória Ganhou a nação palestrina, com garra e dedicação Melhor goleiro do Brasil, Salve São Prás Nos enche de emoção, no gol a bala os atacantes Com suas defesas delirantes Correu, bateu, chutou, defendeu São Prás, debaixo da trave é show Não passa nada, eu quero ver quem é que faz Correu, bateu, chutou, defendeu São Prás, debaixo da trave é show Não passa nada, eu quero ver quem é que faz Salve São Prás, o nosso valente guerreiro Salve São Prás, gigante tá sempre em primeiro Salve São Prás, amor eterno a camisa do verdão Ídolo maior da torcida, tatuado no meu coração Ídolo maior da torcida, tatuado no meu coração